O Bolsonaro ensaia discurso de vítima e deve recorrer ao STF contra inelegibilidade. Vamos entender direito essa notícia. Manda aí superchats, manda aí superchats, manda aí superchats, gente. Temos uma meta mínima de R$50, estão faltando aí 40 pilas para a gente poder acompanhar. Aliados dizem que o ex-presidente está inconformado com o processo do TSE. Julgamento pode ocorrer ainda em abril. Reportagem da Mariana Holanda e da Júlia Shaib. O ex-presidente Jair Bolsonaro está inconformado com o processo no TSE que pode levar a sua inelegibilidade, segundo aliados. A avaliação dele e de seu entorno é que a ação é política e, por esse motivo, a estratégia é adotar um discurso de vítima do sistema e recorrer ao STF, Supremo Tribunal Federal, se a pena for confirmada na corte eleitoral. Olha aí o Jair Zanferrado. Reverter a decisão do Supremo é algo considerado por uma ala de aliados de Bolsonaro ainda mais difícil do que conseguir placar favorável no TSE. Eles avaliam, no entanto, que a palavra final não será do Tribunal Eleitoral. Outro grupo acredita que o STF pode ficar sensível a críticas de que tirar Bolsonaro da eleição seria agir politicamente e, por isso, devolvê-lo ao pleito. Não descartam também, futuramente, quando a composição do TSE for alterada e o ministro Alexandre de Moraes tiver deixado a presidência, entrar com recursos contra uma decisão desfavorável. Segundo a coluna de Mônica Bergamo, Bolsonaro continuará buscando reverter o cenário e não pretende se render e nem indicar sucessor. A Folha, o senador Flávio Bolsonaro afirmou que o pai será o maior cabo eleitoral da história, dando o tom da estratégia que será usada para mostrar o ex-presidente como vítima e fortalecer o bolsonarismo. Na semana passada, a Procuradoria Eleitoral deu parecer favorável para o ex-chefe do Executivo perca o direito de se candidatar pelos próximos oito anos. O julgamento pode ocorrer ainda em abril, segundo integrantes do tribunal e do entorno de Bolsonaro. Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, disse à reportagem que o parecer do Ministério Público Eleitoral pedindo ineligibilidade é absurdo. Aliados apontam como elemento para uma suposta perseguição o fato de, entre 21 processos de ação na Justiça Eleitoral, que pode torná-lo inelegível, ser o único que está correndo de forma celere. Além disso, citam a rapidez com que o processo andou em comparação com o julgamento da ex-presidenta Dilma Rousseff no passado, que demorou mais de dois anos até a decisão final, em 2017. Outra evidência, acrescentam esses aliados, é o fato de terem sido acrescentadas informações novas sobre os ataques golpistas de 8 de janeiro, quando apoiadores de Bolsonaro insatisfeitos com o resultado eleitoral depredaram a sede dos três poderes. Nas alegações finais, a defesa de Bolsonaro defende a nulidade do processo, diz que não teria uma reunião realizada com embaixadores no meio do ano passado, ter levado a atos golpistas de janeiro. O documento, de mais de 70 páginas, é assinado pelo advogado do ex-ministro do TSE, Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, e sua equipe. Advogados afirmam ainda que o ex-presidente nem sequer estava no Brasil quando se desenrolou o episódio. Bolsonaro viajou para os Estados Unidos em dezembro do ano passado, antes do final do mandato, ignorando o rito democrático de passar a faixa para o sucessor. Para interlocutores de Bolsonaro, o ideal era que o processo fosse julgado mais adiante, no segundo semestre, quando esperam que o clima político esteja menos tenso e mais distante dos atos golpistas de janeiro. Porém, a expectativa tanto no TSE como entre aliados de Bolsonaro é que o julgamento ocorra nas próximas duas semanas. Bolsonaro inelegível amanhã. Bolsonaro inelegível amanhã, gente. É o que está rolando no TSE. Todo mundo tem que ficar bem atento a isso. O Alexandre de Moraes não é bobo. Aliás, inclusive, o Alexandre de Moraes, se for endurecer nas penas aos bolsonaristas, o maior cuidado que ele está tendo é para prender e para manter preso. Foram presas mais de mil pessoas nos atos de janeiro, que depredaram as sedes dos três poderes. E tem gente que está presa lá até agora. Então é muito importante isso que está rolando. Tony mandou aqui. Bom dia, Pedro. Nesse horário não consigo acompanhar ao vivo por ser o horário do meu deslocamento para o serviço, mas assisto todos os vídeos. Que legal, Tony. Manda um superchat e me diga se é membro também para receber os livros aqui do canal. Me fala no e-mail para a gente conversar e justamente a gente disseminar mais esse conteúdo. Bolsonaro inelegível amanhã, meus queridos. É isso que está se desenhando no cenário. Se Moraes pautar já o processo, avaliam, é sinal que o ex-presidente será mesmo condenado. Ainda que haja pedido de vista de algum ministro, seria apenas por 60 dias e dificilmente haveria alguma mudança substancial no caso. No entorno de Bolsonaro, trabalha-se por um placar de quatro votos favoráveis a Bolsonaro e três contrários. A maior dúvida gira em torno do ministro Carlos Horbach, cujo mandato termina em maio. Ele pode ser conduzido a depender do aval de Moraes. Em 2021, Horbach votou contra a cassação do mandato do então deputado estadual paranaense Fernando Franciscini, à época do PSL, por propagação de notícias falsas sobre urnas eletrônicas. Foi o único voto nesse sentido no TSE, o que levanta dúvidas se ele votaria para condenar Bolsonaro. O problema, apontam aliados do ex-presidente, é ele dar um voto divergente em relação a Moraes, o que dificultaria o processo de recondução. Olha lá o Bolsonaro falando asneira para embaixadores. Aliados de Bolsonaro defendem que não há motivo jurídico para impedir que ele se candidate no futuro. A ação que mida a ineligibilidade do ex-presidente foi movida pelo PDT no ano passado e argumenta que Bolsonaro usou a estrutura do Alvorada para atacar a integridade do sistema eleitoral na reunião com embaixadores. Depois, em janeiro, o partido pediu a inclusão no processo da minuta golpista encontrada pela Polícia Federal durante busca e apreensão na casa do ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres. A legenda argumentou que a minuta encontrada seria um embrião gestado com pretensão de golpe de Estado, sendo apto a densificar os argumentos que evidenciam a concorrência de abuso de poder político tendente a promover descrédito a esta justiça eleitoral e ao processo eleitoral com vistas a alterar o resultado do pleito. O documento propunha um decreto para instaurar estado de defesa na sede do TSE para rever o resultado do pleito. A minuta deu robustez à ação, consideram integrantes do tribunal. Isso significa no entender de membros do TSE que o relator pode finalizar o parecer sobre o tema e liberar o caso para julgamento ainda na próxima semana. Se isso se confirmar, caberá a Moraes definir se inclui ou não o processo na pauta de abril. Advogados de Bolsonaro afirmaram nas alegações finais do processo que o encontro com embaixadores foi de interesse de relações exteriores do Brasil diante do debate público instaurado à época. Foi isso que aconteceu aí. E é isso, gente. Bolsonaro já está com vítima de... Já está com discurso de perdedor. E é isso que está se desenhando aí sobre o Jairzão. E é isso que está acontecendo.